Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem aí com vocês? Comigo tudo chique e bacanizado, graças a Deus! Palco do momento Guaraí Tocantins! Nós estamos então na primeira entrega, vamos encostar agora, vamos ver se vai ser rápido o descarregamento aqui. Vamos lá! Vamos lá! Eu quero fazer um futebol. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto